Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Tô com o xaropinho todo aí, pessoal. Tô. E pessoal, seguinte, mano. Tão aqui hoje com mil dólares, mil bonus points. Cara, chegou umas caixinhas novas aqui, ó. Chegou a caixinha de Raid 10. Chegou aqui. A Raid 10 voltou, né? Lembra dessa caixinha aqui? Arrubaram, mexeram nela, mudaram ela. Sim. E agora temos... Me deu bastante para 250. Sim. E temos agora a caixinha do CS2, CS Source 2. Interessante. Mano, tipo, mil bonus points para começar. Só dá um xaropinho. Cada um tem 500. Cada um de vocês tem metade. Escolhe aí onde vai gastar metade aí. Deixa o xaropinho começar. Era o 10 Operation. 10 vai dar para abrir um pouco mais de 10 até. Vai dar para abrir. Vamos ver que vira Operation. Podia vira um M9 Doppler, né? Seria uma boa, hein? Uma luvinha. Não, deu... É. É de graça. Não dá para reclamar, mas deu pouco. Xaropinho, você tem ainda 126. Dá de 111 aí. Isso aí sobra 14. Só tem aquela luvinha azul ali. Mude. Mude. Olha, podia ter vindo a poçaída aí, cara. Nossa, bem ruim isso daqui, tá? E tem 14, xaropinho. 14. Bota 10 Niko. É, essa coloca essa daqui é interessante. Vou fechar com o chave de olho 3 dele. Ah, o Super Monster Shark, bonita. Cara, vamos ver. Temos aqui 263. Vamos... Vamos ver. Taldão, sua vez agora. 500 bonus points. Xaropinho fez 173. Fez quanto? 273, Xaropinho fez. Deixa eu ver. Abre... Vai, tirou a caixa, que eu abri. Abre a Zayu. 10. 10 Zayu. É, bônus. É, bônus. 10 Zayu. É que mudou o preço, baixou o preço de todas as caixas. Das bônus points. O que eu tava vendo aí? Põe a faca. Ai, ai. Ó, desmove. Passou muita faca. 94. 110. 110. Volta. Deixa eu ver. 110, né? Sim. Hum. Abre 3 dessa operation aí. Não dá. Não dá. Duas? Duas. Vamos ver. Uma gutzinha? Humilde, uma faca? Aí eu queria essa luva. Ah, com uma activation, cara. Interessante. É, não. Nossa, 24. Nossa. Deixa você finalizar aí. 35. É, eu vou abrir duas Zayu aqui. Bora lá. X3. Cara, o bônus points podia ter sido bem melhor, porém deu 575 dólares de graça. Não vou reclamar. Então vamos lá. Vai, xaropim. Começa cacau aí. Mil dólares tem de saldo. Eu quero 3 farinthiais. 3 farinthiais. Vamos ver. Agora vai ter que vir uma coisa boa. Se vem. Passa. Nossa, se passa. É. Vou me acalmar agora e depois vai o Todão. Mano, 10 Bitcoin, 26 dólares. Esse valor aqui sempre dá faca. Bitcoin a 26 e a 49 dólares. Sempre dá faca, cara. Na verdade, é que o Adoro dá faca. Aí ela para na faca, desgraça. Só porque eu falei. É, perdemos e perdemos. Tá. Vai, Todão. Me mudou de preço, ela. É, deixa eu ver. Só abre duas risetag. Nossa, eu odeio essa caixa. Eu odeio. Essa é a Final Eyes. Para mim, são duas caixas bem ruinsinhas. Nossa. Valei. Só com a 604. Deu brinco. Vai, xaropim. Quarto cor verde. Sentir cor. Passa. Não, deu ruim. É, total. Tá, minha vez, né? Vamos ver, meu quarto tá 4, 5. Por que você daqui tá rodando mais rápido? Isso aí. Que loucura. Ó, assim, ó, ó, 100 dólares. Pagou. 57. Olha, erraiu o Fire de 41, fi. Humilde, 112. 112. Vai, Todão, Carl. Abre 10 daquela win-out. 10 da win-out. Difícil vir com 10, hein? Você acha? É, tem que abrir mais. Dá pra vir, né? Mas, normalmente, quando você abre mais, vem. Questão de sorte. Ah, veio. Olha lá. Olha lá. GG. Toma. Toma. Vamos mais 10 pra desencar de consciência? Bora. Vai vir mais duas aí pra garantir o profit. E aí? Veio... Ah, lá, 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 cara. É nem poder. Caiu, mano. Vai, tem que ter mais uma, mano. Cara, essa caixa tá quebrada. Eu falo, mano. Eu falo. Quanto tempo que calminha da... Não dá a festa, mano. Mano, essa caixa teve... Tem uns 3 inscritos essa semana que me ganhou essa alba aqui. Mandou lá. E tipo, não foi nem abrindo 10, só abrindo 4 caixas, tá ligado? Essa caixa tá dando muito profit, cara Ah tá, achei que ia vir mais uma Ah, vamos finalizar aqui agora, né Aqui vem mais uma Vamos ver aqui Nossa, quase, tá? Bem pertinho Pra 100, humilde, pô Humilde Qual? A primeira aí, ó Já tá no inventário? Nossa, ele já tá no inventário já É C, mas tá lá Mano, nós começamos com mil dólares, mil bônus, pois estamos saindo com dois mil dólares Cara, GG, Profit aqui, Easy no CS Bonet Lembrando o código Pomba ativo aí É isso então, pessoal, valeu, dá um tchau aí Falou